Sintax, considerada por seus clientes uma das melhores especialistas em tributação, pricing e lucratividade do mercado. Saiba como a Sintax pode ajudar sua empresa a gerar resultados. Atua na consultoria de todo o processo de formação de preço de venda e suas regras tributárias, desde a indústria, distribuidor, logista até o consumidor final. Na indústria, auxilia no lançamento do produto no preço certo, contemplando a tributação e sua lucratividade na cadeia, através de simuladores inteligentes. Fazendo a engenharia reversa, construímos uma política comercial inteligente com foco no sell-out, lembrando que cada estado tem suas regras tributárias. Atuamos em distribuidoras e redes, na construção dos processos de formação de preços, regras de negócios e aplicação com as melhores práticas tributárias. Aplicamos três tipos de treinamentos. Treinamento em Company Um treinamento personalizado, com as regras tributárias do seu negócio. Sintax Play Uma plataforma de treinamento online personalizado, presencial, com turmas abertas. Além das ferramentas Lucramed, com foco na negociação de medicamentos e a Tax Pricing, para a formação de preço de venda para distribuidores e redes. Acesse agora mesmo www.sintax.com.br Acelere a inteligência para seu negócio. Vem para a Sintax!